Música 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 Tem muita gente que entra e não tem noção do que quer fazer, então às vezes essas feiras de profissões ajudam a abrir novos horizontes para todo mundo. Eu achei muito legal o jeito que vocês vieram aqui, dando brinde e que eu fui em outras também e não teve muito disso. Eu gostei também do jeito que vocês se comunicam, do jeito que vocês são divertidos e a gente se interage de boa, é muito legal. Música É bem interessante, tem um teste vocacional aqui para abrir novos caminhos para a gente. Tem várias dinâmicas espalhadas aqui, palestras para contribuir com o que a gente quer. Eu creio que está ajudando muita gente, muitas amigas minhas a descobrirem o que elas vão querer, para descobrirem se elas se adequam nos cursos que elas estão vendo aqui. Música Eu acho fundamental eventos como esse, porque eu acho que são eventos que encurtam caminhos. Muitas vezes um jovem que não participa de um evento como esse, ele tem uma probabilidade de errar mais. Mas, às vezes, passar por um evento como esse, ouvir uma palestra, entrar no stand, conversar com um profissional, encurta o caminho dele ou evita um erro muito grande. Eu acho que é uma mensagem importante, que vale para ser usada aqui dentro da sala de aula, fora daqui. E acho que, mais do que isso, a gente se olhar um pouquinho para dentro da gente. Música Este foi o primeiro Open Day de Icaçapava, a primeira edição aqui na unidade, e já foi um sucesso. Foi um evento muito esperado pela cidade, pelas escolas aqui da região. A gente conseguiu trazer escolas públicas e privadas, para abordar sobre carreiras, oferecer teste vocacional. E a gente conseguiu trazer um conteúdo muito rico nessa edição, em específico de Icaçapava. Música Música Música